Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Aulas presenciais retornarão a partir do dia 4 de outubro em Alfenas. Paraguaçu amplia vacinação para a população geral acima de 18 anos. Em Machado, pessoas com 19 anos ou mais se vacinam nesta sexta. Texto da reforma do imposto de renda está pendente no Congresso. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá.